Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos para mais um torneio de luta deixa eu entrar no meu castelo aqui mano no meu castelo aqui me dá sorte deixa eu subir a escadaria dos cavaleiros do Zodíaco aqui fica do lado do raposo vamos fazer um torneio aqui eu tô com um time de chamas que eu montei meio doido meio controle meio não sei o que eu gostei dele testei na arena hoje eu fiz todas aquelas lutas do do evento da arena com ele então ele tá bem testado vamos entrar aqui no torneio vou registrar os ninjins agora eu tô usando você tem mais noção eu tô usando o Shikamaru do Jardim dos Amassos mano para você ver que o bagulho vai ficar insano não vai ter para ninguém hoje deixa eu tirar o lead aqui deixa eu pegar os ninjas eu vou usar o Kizami o Shikamaru Jardim dos Amassos e a Mei fica achar eles tem mais agora deixa eu ver falta só a Mei cadê a cadê a vadia e é uma combi bem legal mano ela tem bastante controle tem roubo de chacra tem imobilidade tem tem a porra toda lá o cara vai tomar tanto status ali que ele não vai não vai saber nem qual que ele vai tirar na hora de curar a Mei aqui então vamos com eles vai ser a Mei o Shikamaru e o e o borra bota aqui cadê quem que é o Kizami mano o peixe aqui é vamos confirmar o bagulho eu não sei nem se eu tenho time secundário acho que eu tenho sim dá para usar um Iruka ali sei lá se você precisar mas não vai precisar não mano esse time aqui tá testado o bagulho aqui tá insano é de chamas mesmo olha lá eu vou montar aqui para vocês darem uma olhada e é um time bem completinho mano porque ele tem duas esoterica para você poder iniciar tanto turno 2 como turno 3 você com o Shikamaru consegue usar Mei logo no segundo turno depois que o Kizami usa a esoterica dele então você pode meio que finalizar o game com a Mei logo de cara ali ele tem o roubo de chacra do Kizami quando ele bate ele rouba chacra então ele caltera muitas formações que estão usando no momento aí tipo aquela de Mabui com tem tem que o que o maluco fica esperando chacra tá ligado então você fica roubando chacra dele eternamente ali e o cara não consegue chacra para poder usar tem tem no no primeiro turno depois você rouba todo chacra dele do segundo o bagulho é roleplay mano o bagulho é para zoar o maluco mesmo deixa eu ver como que monta esse negócio aqui eu só lembro acho que é aqui ficção eu botei o estímulo ninjutsu para poder bufar os ataques ninjutsu porque esse time é todo baseado em ninjutsu e se colocar o clone é o clone porque o clone vai nascer lá em cima em frente do chikamaru então o clone vai proteger o chikamaru aqui em cima deixa eu dar uma confirmada na compra mano que eu sou meio cabeção eita estão invadindo meu castelo ali mano esse cara tá um de roleplay mesmo é flutuação é o nivoeiro o cachorrinho o cara tá invadindo meu castelo mano tô entendendo mais nada e é isso então mano é então ela tem bastante controle você dá você tem mobilidade em tudo aqui todos eles vão combar ao máximo bom então o bagulho vai ficar bem legal mano vamos entrar aqui no torneio então é nossa feio eu ia esquecer dos salves né eu sempre mando salve de 6 minutos aqui o pessoal adora quando eu mando salve de 6 minutos mas não vai ser de 6 minutos não já apresentei a compra e já apresentei os bagulho eu vou mandar um salve para uma galera lá que sempre me cobra mano Rogério Fernandes aí sempre tá lá brigadão o Arthur sempre tá lá o Kelvin o salve pro Kirito do S2 acho que eu já mandei para esse porra aí mandei de novo agora dois salves para esse maluco um salve para Taka do 186 mano servidor novinho aí neném salve para guild Espartanos do S5354 caralho do S3354 Ah tá é servidor fundido né tô viajando falei o louco cara tem guild 2 server mano é que mais mano salve pro Vicente lá né mano Vicente que nos deu um pau ontem na BDS feia da puta salve pro Vicente aí é quem mais mano salve pro David Oliveira pros Ioni que sempre tá lá Artorias o Shain do S21 o Vini do S34 é guild Konoha do S190 salve pros mano lá um salve pro Sensui do S36 salve pro mano lá eu acho que tá bom de salve né se não a gente se empolga aqui mano hoje vai ter vídeo um salve pra porra no canal então eu vou espalhar os salves para os negócios ó salve pro Stranger mano Zika um salve pro Jeff Jeff Knight aí do S142 barra S1 o cara joga em vários servers hein o cara é Zika mesmo hein e tá bom mano salve pro Emerson Moreira vou me empolgar aqui não vamos para luta depois eu mando mais salve e hoje eu quero sangrar os inimigos vou roubar tanto chakra deles que eles vão ficar negativo e o esquema é roubar chakra mano sem chakra o cara não joga então esse que vai ser o esquema hoje não deixar os malucos jogar um salve pro Alamino S57 salve a comp porradeira a gente já tá ligado o que 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 é essa comp doida aí o cara tá usando o cabuto feio OP hein mano perigoso hein mano aí ó olha como moleque olha como ele vai já ficou com 2k de ah o maluco é 38k nossa eu tô me empolgando aqui o maluco tem 38k de força feio nossa eu sou muito idiota mano sério mesmo eu tô parecendo sei lá quem que eu tô tô parecendo mano tá parecendo o Mugo fazendo torneio batendo nos nos maluquinhos de 40k e achando que tá abalando o bagulho é foda né mano não sabe com mano Alamino aí ó já já quitou do bagulho desculpa aí mano mas sem querer vamos vamos para a próxima aqui essa copa ficou bem divertida o terceiro é bastante na arena pelo menos que na arena a gente não tem muito dano né um bagulho bem 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 cansado cara nossa Eita porra o maluco só tem dois ninjas mano aí é uma roleplay feio 30k de força com dois ninjas o cara o cara quer fechar firma mesmo ah eu fiquei com dó dele agora mano aí eu vou recuar mano fiquei com dó dele agora sério mesmo a nossa mãe de sacanagem mano aproveitar que a gente começou o jogo agora o rolê aqui eu fiquei com dó do mano que nossa tô mal por ele agora espero que seja a última dele deixa eu ressuscitar os os defunto aqui é não gosta disso né mano bater maluco que tá com dois ninjas é foda né mas a gente não pode mais entregar agora né porque senão a gente vai ficar sem ninja para brincar aqui mano eu nem vi quem que era né entreguei a luta nem era um tal de Akatsuki mano é nego da Akatsuki essas porra deixa eu ver aqui tá tudo certo né o bagulho não muda então é olha aqui um salve pro Alan Galdino salve pro brother lá o rico dolcenin salve pro mano também a mais um nick dele apache S86 sabe também mano eita porra eita porra salve mano ó pegamos um brother aqui deve ser inscrito salve pro cara aí lembrando que eu não posso mais dar vitórias e aí já paralisou todo mundo aqui mas a gente tem o o escudinho bolado aqui para poder evitar essas coisas e vocês vão ver como que é o segundo turno mano segundo turno que é legal porque você usa o tubarão aqui o o peixe do do Kizami e já pode usar logo na sequência a mei mano porque o Shikamaru ele dá chakra quando você usa a exo dele e melhor ainda quando o Kizami pega chakra ele cura a vida então você tem meio que um cara que o Shikamaru ele cura o Kizami e da chakra pro time da chakra também poder usar a esotérica dela logo no segundo turno então tá um time bem legal e o Kizami dá mais dano conforme ele tem a chakra entendeu então quando você usa o bagulho do Shikamaru e bota no talo do chakra aqui bagulho dá muito dano mano a espadada dele ali é insana velho arranca até a alma do maluco tira até a virgindade do maluco vamos para a terceira luta aí a gente pega um cara com mais força ou só tá pegando o nego de 40k feio sabe que a gente tá usando uma comp doida o servidor tentando nos ajudar aqui ó já roubou um chakra dele se ele fosse tentar fazer alguma coisa não vai dar mais salve pro mano felon aí e pro mano vini né que a gente enfrentou na anterior salve pros cara aí os cara são zica aí do bagulho é então tá foda né eu queria pegar uns cara forte Reset aí Reset aí mano vai entender então eu queria pegar uns cara forte né a atalha tá trabalhando para mim sair mano senão vou ter que ganhar a deixa eu ganhar mano e a boca já vou chegar atacando a mulher ainda e eu gosto muito do Kizami porque esse negócio de roubar chakra é é muito é muito foda lá vou usar o Shikamaru só para vocês terem uma noção do 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 rolê aqui ó lá ó já libera a meia para mim poder usar ó assim que eu uso o Shikamaru ele dá o chakra full ali para meia poder meter o a bolinha de fogo dela e acaba com o jogo né mano eita porra levou com as barata aqui feio é a chakra a Sakura das barata né eu tenho vontade de testar ela para vocês vou ver se eu faço alguma comp louca com ela aí foda que agora eu não tenho exotérica para atacar no maluco né mas não dá nada não o importante a gente mostrar o nosso poderio aqui mano a gente tacar tudo que a gente tem o Naraka vai esperar o turno dele então até lá ele já morreu eu espero que ele morra nossa ele não morreu mano Naraka tá de roleplay mesmo lutando pela vida aí acho que agora ele morre um salve para o Mano Fellow então nada a ver essa sua comp ai cara ele tá uma bosta mesmo né mano ai meu Deus do céu vamos para a quarta luta aqui o cara se colachou na sua comp e eu não sei vacilo só porque eu tô eita nós a já melhorou 59k pá sabe para o Mano se juro E aí eu lembro desse maluco aqui feio não é o que eu mandei salve ontem na batalha dos sábios o salve feio tem mandei salve ontem eu achei em salve ontem mano aí lembrei cara minha memória é muito boa mano se for ele mesmo nossa eu tô de parabéns em no auge da da minha idade lembrando dos maluco eu não lembro do que nem que eu que comi ontem mas lembrei do Mano se juro a caixa aqui que eu lembro desse espação no no nick dele né mano sempre tem alguma coisa que marca né e eu lembro dessa situação que ele que ele tem no nick e eu vou atacar o o lâmina dele e se ele tentasse atacar comigo aqui para para não perder o chakra ele ia ser imobilizado esse se por acaso ai vou atacar um fogo nesse povo mano é então ele ia ficar sem chakra se ele atacasse junto e se ele atacasse junto ele ia ficar imóvel então ia dar tudo ia dar ruim para ele mano se ele tentasse proteger o chakra dele ali ia dar ruim e olha o dano que esse bagulho deu e olha que eu nem nem tenho tanto chakra assim essa espadada machuca demais e eu gosto muito do do kizama ele tá cinco estrelas então a gente tem que usar né ninjinha cinco estrelas a gente usa o foda que agora eu já julguei tudo que eu tinha né mano isso que é foda de ficar atacando a mei mas é só para vocês poderem ver que a comp tem bastante esotérica ali logo de cara você já pode chegar atacando tudo no maluco e vou atirar o a paralisia aqui porque vai que alguém do meu time combi olha lá tipo agora eu já já tenho os maluco para bater deixa os caras zerado no chakra da compra bem legal mano o maluco não tem nada para poder bater até as cordinhas do shikamaru aqui a sombrinha dele o bagulho não tem tanto dano e eu acho que aquele shikamaru normal tem mais dano que esse dos amassos aqui eu gostava muito de usar o shikamaru normal na época do tobe ainda que o tobe reinava eita você juro teve azar mano eu tô dando sorte ó se você jura tivesse pego os cara que eu peguei para ele tava suavão a gente vai para última luta agora né vacila mano tá acabando mais rápido hoje um salve para o shihamax aí salve para o mano lá um salve para o tio lao mano falou que a gente lembra o zero só que sem a parte do bazar ai o cara é muito foda né mano ai carai deixa eu ver aqui mais salve para o Rao um salve para o Kevin salve para todos esses mano aí que sempre precisa estar lá olha o B2 mano lembra do B1 a gente achou o B2 hoje lembra do B1 da batalha dos sábios olha o irmão dele o banana 2 olha lá e é bem bem zoeira essa compra porque nessa compra da garra da dançarina que ela vai ficar enchendo de chakra o rabicó dela a gente vai levar tudo mano e se ela tentar atacar junto com nós a gente vai mobilizar o gara o gara né o Naruto então ela não tem escolha mano ou ela perde o chakra ou ela perde o chakra então é uma você deixa o cara sem saída entendeu porque o cara vai perder o chakra de qualquer jeito não adianta ele ele tentar atacar junto e tal eita olha o dano mano salve para o mano aqui nem vi quem que é ah o B2 né mano B2 aí salve para ele e o cara desistiu mano vixe já acabou o rolê já e aí não vale mano nem deu para gente brincar direito e o nosso castelo aqui tem uns botão que invadindo o nosso castelo e é isso mano acabou fazer o que mano eu queria ter testado mais tentado uns cara forte hoje a gente deu sorte né pegamos um maluquinho mais fraquinho mas é espero que vocês tenham gostado do vídeo aí eu vou fazer torneio na conta do Hal também então vai eu vou lá na conta dele agora jogar de punho de pedra lá então esperem mais vídeos aí de torneio hoje e brigadão aí por ter assistido mano por ter dado a força lá no canal que são absurdo demais e é isso obrigado por tudo até mais valeu e até o próximo vídeo falou mano